Fiz esse chote pra contar uma realidade Nosso Rio Grande não é mais o que já foi A gaúchada está perdendo identidade Ou a carreta anda na frente dos bois Muitos gaúchos sem nenhuma referência Vão não piochados por modismo ou vaidade Não tem raízes de sua própria existência O tu ou nada, pois desconhece a verdade Não tem raízes de sua própria existência O tu ou nada, pois desconhece a verdade No dia a dia se vê muito desses caras Que de gaúcho não tem nada pra mostrar Em vez da faca e a xaira na cintura Mostra um orgulhoso o seu novo celular E tem aqueles que sem o menor escrúpulo Às vezes passam por jinetes domadores Mas no intervalo entre um rodeio e outro Leva os cavalos pra vender nos matadouros Mas no intervalo entre um rodeio e outro Leva os cavalos pra vender nos matadouros Tem impostores criando alguns conceitos E claramente tão mostrando o despreparo De quem nasceu e nunca saiu da cidade Perdendo a trilha por não ter sentido o paro Nós só estamos fazendo a nossa parte Dando um alerta porque o momento é agora A causa é nobre e a história agoniza E montados na verdade não precisamos de espora A causa é nobre e a história agoniza E montados na verdade não precisamos de espora A causa é nobre e a história agoniza 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 A causa é nobre e a história agoniza